Os recentes aumentos da energia elétrica vão provocar uma perda bilionária na atividade econômica brasileira. Os reflexos também devem ser fortes sobre o emprego e o consumo, de acordo com um estudo da CNI, a confederação que representa as indústrias nacionais. Esta padaria em São Paulo tentou driblar a escalada da conta de energia usando o gerador. Mas a substituição não valeu a pena, porque a gasolina também ficou mais cara. O jeito foi otimizar a produção. Ao invés, vamos supor, de eu produzir um pão de brioche duas vezes ao dia, como ele é um pão que tem duração de sete dias, eu acabo concentrando essa demanda para fazer em um único período. Então a gente está fazendo o processo muito mais justo. Todo mundo tem se virado, nas empresas e nos lares. A pior crise hídrica, em quase um século, obrigou a utilização das termoelétricas, fontes mais caras e poluentes. O resultado, a conta de luz disparou 30% nos últimos 12 meses, nos cálculos do IBGE. E isso engoliu a renda das famílias. A mordida será de quase 20 bilhões de reais neste e no próximo ano, de acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Os efeitos do aumento do custo da energia também reduzem a produção industrial. O impacto nos dois anos deve ser de 6 bilhões de reais, num verdadeiro efeito dominó. Está sofrendo aumento de custo direto da conta de energia dele, está sofrendo aumento de preço dos seus insumos comprados aqui no Brasil, que também estão sofrendo aumento de energia e também estão repassando esses custos. E esses produtos industriais concorrem com produtos importados. As famílias e os demais setores que compram esses produtos como insumos tendem a substituir o produto doméstico pelo produto importado, gerando um impacto negativo sobre a indústria muito forte. O comércio e os serviços também não ficam imunes. O emprego, é claro, não escapa. A energia mais cara pode levar à perda de quase meio milhão de empregos. O baque na economia deve ser significativo. Nas contas da CNI, o prejuízo da crise energética para o produto interno bruto deve ser de mais de 20 bilhões de reais nesses dois anos. Um impacto negativo de 0,3% no PIB. A renda das famílias que vêm se recuperando da pandemia poderia estar se recuperando mais rápido, com mais empregos sendo gerados, do que o que está acontecendo agora em função da crise hídrica e energética.